Samia, e você? Como é que você se interessou por política? Bom, eu me mudei para São Paulo aos 17 anos, eu nasci em Presidente Prudente, no interior do estado. Pé vermelho. Sim. Pé vermelho no Lula. Bastante, é. Eu me mudei para cá para estudar, fiz letras na USP e também comecei a trabalhar aqui em São Paulo. E eu acabei tendo contato, na época, com o movimento estudantil na universidade, fiz parte do centro acadêmico, do Diretório Central de Estudantes e também fui me envolvendo com a política numa dinâmica em que as manifestações de rua estavam crescendo no país. Fiz parte de algumas delas. Em junho de 2013, eu estava lá, desde o primeiro ato, pela queda das tarifas, tomando bomba da polícia, enfim, depois acabou se transformando. Do ônibus lá. Exatamente. Aquela primeira manifestação desse novo processo de lutas de rua no país, né? Me envolvi muito também com as manifestações feministas, na época de 2015, 2016, pela queda do Eduardo Cunha contra a cultura do estupro, pelos direitos das mulheres. Eu tinha me filiado ao PSOL em 2011, a convite de alguns amigos da universidade, que também faziam parte do partido, mas, a princípio, eu nunca tive o objetivo de ser parlamentar, porque, a princípio, eu não acredito que um parlamentar consiga transformar a vida das pessoas, um pouco do que a Carla colocou. Eu vejo o mandato como um instrumento para fortalecer as lutas sociais e para colocar o povo para dentro da Câmara de Vereadores, no caso, agora, e depois, se tudo der certo também, para colocar na Câmara Federal. Mas eu acabei sendo candidata, em 2016, por uma decisão, na verdade, coletiva do nosso grupo, do nosso coletivo, principalmente de pessoas jovens, justamente para apresentar um contraponto, né? A política institucional completamente desacreditada pela população. Então, em sua maioria, são homens, são homens ricos, homens de famílias tradicionais, apadrinhados, são filhos, irmãos, primos de algum político tradicional da... Então, você não vê muitos representantes da rua, do chão, de pessoas que vieram... Pessoas comuns, né? Eu me formei como professora, sou servidora pública estadual. Você vê poucas pessoas assim. Então, tentamos. A princípio, foi uma campanha muito modesta. A gente não achou que fosse ser possível chegar à Câmara de Vereadores. Foi uma campanha muito barata também. A gente gastou cerca de 20 mil reais. Foi essa última agora, né? Essa última, exato. E aí, a gente conseguiu o mandato e tem sido uma experiência muito interessante, de muito aprendizado, de muito enfrentamento. O que você faz lá? Faço muitas coisas. Eu tenho mais de 60 projetos de lei protocolados. Mas não vai pra frente, né? Alguns. Pouquíssimos foram pra frente. É interessante, por exemplo, tem alguns outros vereadores que entraram, como eu, que protocolaram a metade de projetos do quê? Mas já tiveram mais do que o dobro de projetos aprovados. Porque isso diz respeito à lógica de funcionamento da Câmara de Vereadores. Se você é amigo do prefeito, amigo do presidente da Câmara, se você entra nos acordos e nos esquemas, você tem vida fácil no parlamento. Agora, se você tem uma postura ali dentro de não compactuar, de fiscalizar e denunciar o prefeito, de ter uma postura de defesa dos seus ideais, de fato, você sofre alguns ataques internos e alguns boicotes. Eu sofro alguns deles. Desde a greve dos servidores desse ano, que foi uma greve muito importante, que conseguiu barrar o projeto de reforma da Previdência do então prefeito João Dória, que logo depois ele saiu pra se candidatar a governador. Desde então, nenhum projeto, eu digo que nenhum fio de cabelo meu mais passa em qualquer comissão da Câmara. Porque aquilo foi um momento muito desagradável pra boa parte dos vereadores, que iriam votar a favor do projeto. Mas como eu me coloquei muito ao lado dos servidores, botei eles, de fato, pra dentro da Câmara, quando teve processo de enfrentamento, a polícia não queria deixar eles entrarem, abriu o nosso gabinete, denunciei também o que os vereadores faziam compactuando com o prefeito pra querer arrancar 20% do salário dos servidores. Desde então, eu não tenho vida fácil lá dentro. Mas eu sempre digo, é evidente que eu quero aprovar o maior número de projetos de lei possível, porque eles são elaborados, junto aos movimentos sociais, junto à população, e eu acredito muito neles. Mas eu também não abro mão de ter a minha postura de fiscalização e de denúncia. Eu sei também que eu tive um papel de... não dei um pouco de sossego pro prefeito João Doria. A gente investigou muito, por exemplo, o caso da Farinata, ano passado, que era a famosa ração humana. Ele queria distribuir isso pras crianças das escolas comerem. Não, mas isso aí foi meio sacanagem, né? Foi meio... Foi sacanagem dele, né? Não, não sei se foi dele. Não, era legal o projeto do mundo. Imagina, era um projeto que... assim, a princípio ele parecia um projeto muito bacana. Isso é do padre, é do padre. Isso é do padre, é o negócio que o padre dá. Exatamente. Isso aí desde pequeno tem lá o padre. Mas é bem diferente, na verdade, porque o Brasil, ele tem um grande histórico de políticas de combate à fome, né? A Zilda Arnes, por exemplo, rodava o país com suplemento alimentar. Aquilo se tratava de outra coisa, eram restos de alimento próximo da data de vencimento, ou já vencidos, em troca de abatimento de imposto para algumas grandes empresas do ramo da alimentação. E a mulher responsável pela proposta da Farinata, que a gente chamou, apelidou de ração humana, ela tinha interesses bem fortes de dentro da Nestlé, de dentro da Monsanto. Então, aquilo que era vendido como um programa de combate à fome, de alimentação, foi duramente criticado pelos especialistas em nutrição, militantes da área, dizendo... Não, mas tem os que não achavam isso. Tanto foi que o próprio prefeito João Dória, ele foi obrigado a recuar do projeto. Poucas semanas depois, ele disse... Ele arregou porque ficou ração humana, tal. Sim, ele chegou a reconhecer que ele se equivocou no projeto. Foi mal, foi uma coisa assim, um marketing. E agora com essa briga...